Bom dia pessoal, sentadinho no chão, formato de Buda, né? De quem vai fazer a 1... Mas não é não, tá? Ranger 2013, problema no freio traseiro. Pra dizer a verdade, problema no controle de tração do carro. Pessoal, vamos lá. Assim como o S10, Escort e outros carros aí, você chega na oficina, o freio de mão tá desregulado, você pede pra regular o carro, né? O profissional que só sabe a experiência vai lá dentro e regula pelo cabo e você acaba tendo um trabalho excessivo aqui nesse cilindro, certo? Faz abrir demais a sapata, aonde acaba por descalibrar o sistema. Por que descalibrar o sistema, tá? O pedal do carro passa a descer mais. O ABS entende isso como um defeito. O ABS, ele não vai entender que um gênio foi lá e esticou o cabo no freio de mão quando tem que ter feito um ajuste aqui. Mostra aqui, pessoal, onde é que é feito um ajuste nesse carinha aqui, ó. Vamos lá, vocês reparadores do mundo da mecânica, é aqui, ó. Ah, Bira, mas como é que nós vamos ter acesso a essa catraca aqui, ó? Nós vamos ter acesso por uma borrachinha aqui atrás, ó. Conseguiu pegar a borrachinha? Vê se dá pra pegar a borrachinha do pessoal aí, ó. Isso é um saquinho pra filmar. Retiro. Aqui, ó, tem a regulagem aqui atrás. Tem que ser feita com cuidado, tá? Com cuidado e dedicação pra você não estragar o regulador. Mas antes de você fazer esse ajuste, quando você vai fazer o ajuste desse sistema de freio, ó a quantidade de pó que cai aqui dentro, ó. Então você tem que fazer uma limpeza nisso aqui, ó. Tá vendo isso aqui, ó? Ó, ó. É poeira pra todo lado. Então se desmonta todo o sistema, limpa todo o sistema, tira esse carinha aqui, ó. Aproxima o pessoal vir aqui, ó. Tira esse carinha fora. Isso daqui é uma rosca. Vai tirar, vai lubrificar com graxa sabão de lítio ou com graxa própria para freio, entendeu? Pra você não meter qualquer graxa aqui, pra essa graxa não fazer ponto de gota, escorrer, vir aqui e acabar contaminando todo o sistema. Vai ser feita limpeza no tanto de freio, porque, ó, ó o tanto de sujeira que sai nele, tá? Dependendo da quilometragem que tiver o carro, não é necessário trocar isso daqui. Analise o desgaste da sapata, tá vendo aqui, ó? Tá desgastando por igual. Tambor ainda não tem grandes marcas dentro. Não tem dentão aqui, entendeu? Lembre-se, pessoal. Sistema de freio desses carros. Sapata que não é rebitada, tá? A lona de freio não é rebitada. Você não tem isso aqui sobre medida. Não vá mandar fazer retífica nesse tambor com o freio do carro. Vai ficar assim, ó, a porcaria. Entendeu? Então, faça o serviço direito. Tem desgaste, tá? Substitua tudo, inclusive o tambor. Então, nós vamos fazer a limpeza disso daqui. E logo mais a gente mostra o processo de limpeza pra vocês. E o sistema, depois de limpo montado, precisa fazer a lubrificação. Nessas partes aqui, ó. Tá vendo? São os pontos de apoio da sapata. Esse mesmo ponto de apoio você tem na parte de trás aqui. Então, você precisa fazer a lubrificação aonde ela toca no espelho. Isso aqui é um espelho de freio. Pra, no movimento, no trabalho dela ali, com o passar do tempo, não ir gerando desgaste. Fazer calo aqui e complicar também o funcionamento do sistema de freio. Mas, como você sabe tudo disso, Bira? A gente estuda, a gente faz curso, a gente pega o manual de revisão do carro, tá? Pra poder mostrar tudo isso daqui pra vocês que estão olhando aí. Conteúdo dá trabalho? Dá trabalho. Eu estou passando aqui de uma forma simples, tá? Tirando do mundo técnico e passando pra uma linguagem mais simples pra explicar pra vocês. Então, se vocês puderem deixar o like aí pra ajudar a gente a continuar produzindo esse conteúdo, a divulgar o vídeo pros seus amiguinhos aí que tem Ranger e tá tendo problema com o controle de tração dela, tá tendo problema com o pedal de freio que tá abaixo e ninguém resolve, tá? Deixa o joinha aí, compartilha o vídeo que a gente continua fazendo conteúdo assim pra vocês, beleza? Estamos usando aqui, ó, camisa da Spau Dynamic, tá? A Bira, você tem patrocínio na Spau? Não, um excelente fabricante de juntas, tá, pessoal? Excelente mesmo. Então, a gente tem orgulho de mostrar o nome deles aqui no canal. Um abração. Bom, pessoal, aqui como eu falei pra vocês que eu ia voltar mostrando como é que faz a limpeza, tá? Nós bastemos um ar pra remover o pó, certo? E agora vem aqui, ó, espuma de limpeza, pincelzinho, vem lavando, vem esfregando, tá vendo? Ó, fazer um servicinho decente aí pro nosso cliente, tá? Ah, pessoal, eu vou falar com o dono desse carro aqui, o dono dele é detail, viu? Pra quem quer fazer a limpeza top no carro aí, vamos ver se ele autoriza a colocar o contato dele aí no pé do vídeo, tá? Pra vocês que gostam do serviço top de limpeza, beleza? Mas é aqui, ó, aguenta aí que eu já volto, tá? Pra mostrar pra vocês. Pira, que espuma de limpeza que você usa, a gente usa aqui, ó, Radax, tá? Espuma de limpeza da Radiex aí, Radax, tá? Essa espuminha é multiuso, certo? Quebra um galhão nessas horas aí, beleza? Já voltamos aí. Bom, pessoal, voltamos aqui com o sistema limpo, os pinos já de volta no lugar, sistema de sapata e molas todo montado no lugar, tá? Devidamente montado. Os pontos de lubrificação que eu disse pra vocês, ó, são três, onde vai pegar nos pontos de apoio da sapata na parte inferior. Pessoal, cuidado pra não limpar com óleo, tá? Ou com produto desengripante, por causa das sapatas, viu? Beleza? Agora é só remontar tudo no lugar aqui. Não é tão difícil, não é tão fácil, mas vamos remontar tudo isso daqui de volta no lugar. Tá vendo? Tudo limpinho, certo? E fazer o ajuste aí da sapata. E fazer o ajuste aí? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.